Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com o amor, nada poderá nos derrubar Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor Cúmplices do resgate com o amor Cúmplices do resgate com o amor Cúmplices do resgate com o amor Cúmplices do resgate